Fala, galerinha! Beleza? Então, vamos aqui dentro ainda de avaliação externa, para vocês aí da segunda série, certo? Continuo com avaliação externa e vocês que optaram por online, eu estou fazendo aqui uma retomada de dízimos periódicas, certo? Que seria necessário aí para avaliação externa também, certo? Faz parte da matemática básica e também da ideia de avaliação externa. Vamos lá então para a parte de conceitos. Quando a gente fala sobre dízima periódica, certo? Então, dízima periódica são números infinitos e periódicos. O que são infinitos? Pois eles não possuem o fim, conceito que você deve ter. E periódicos, pois certa parte deles se repete. Então, toma cuidado, certo? Todo número infinito é uma dízima periódica? Não. Para ser dízima periódica tem que contemplar essas duas ideias. Ele tem que ser infinito, porém tem que ter um pouco de período. A partir do momento que apareceu esse período, que é uma parte que se repete, nós chamamos ele de dízima periódica. Além disso, a dízima periódica pode ser representada na forma fracionária. Então, o interesse dessa aula de hoje é isso. Você pegar uma dízima periódica e conseguir transformar essa dízima periódica em uma fração, certo? Ou seja, podemos dizer que elas são números racionais. Todo número decimal que você consegue transformar em uma fração, ele é chamado de um número racional. Seria interessante, e eu vou pedir para vocês na frente, quando eu estou resolvendo alguns exemplos, para vocês tentarem fazer o teste, até na calculadora mesmo, efetuarem a divisão do numerador pelo denominador. Como eu falei, você tem uma dízima periódica, você vai gerar uma fração e você vai conferir, tirar a prova dos 9, chamado aí antigamente. Então, você vai confirmar que aquela fração realmente vai dar aquele resultado, vai chegar naquela dízima periódica. Suponha lá, se você dividir 3 por 9, você vai achar lá 0,3333333. Então, você vai achar um período, algo que se repete, e é um número infinito. Você vai achar uma dízima periódica, certo? Essa fração, quando você tem uma dízima periódica, você vai e constrói uma fração em cima dessa ideia de dízima periódica, nós damos o nome dessa fração de fração geratriz. De fração geratriz, certo? Fração geratriz. Então, o nosso objetivo hoje é você descobrir a fração geratriz das dízimas periódicas. Elas são... toda dízima periódica tem duas classificações, de simples ou composta. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando para vocês aí. Então, primeira ideia, o que é a dízima periódica? É um número infinito, certo? Porém, tem que ter um período. Tem que ter números repetidos para você conseguir definir ela, para você concretizar que ela é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, com certeza tem uma fração geratriz. É isso que nós vamos mostrar para você. Como calcular uma fração geratriz. Beleza. Eu já tinha falado aqui, anteriormente, que temos dois tipos de dízima periódica, certo? Dois tipos de dízima periódica, aqui para você. O primeiro tipo de dízima periódica, a gente vai chamar de dízima periódica simples. O que vem ser essa dízima periódica simples, aqui para vocês? Certo? Ela é caracterizada por não possuir um anteperíodo. Mas, Fabinho, você nem falou que é anteperíodo ainda. Calminha. A composta vai aparecer. E quando aparecer o anteperíodo, fica mais fácil falar sobre ele. Então, uma dízima periódica simples, o que você tem que pensar é o seguinte. Que o período, certo? Que é a parte que se repete, vem logo depois da vírgula. Vai começar logo depois da vírgula. Vem logo depois da vírgula. Certo? Vamos mostrar aqui dois exemplos para vocês. É interessante você captar esses dois exemplos aqui. 0,32, 32, 32, 32, 32. Opa! Está tendo uma repetição. Certo? Algo está repetindo. Então, essa parte que se repete, nós chamamos de periódica. Quem está repetindo aqui é o 32. É o 32. É o 32 aqui. Certo? Então, o período aqui é o 32. O 32, certo? Você vai ver que tem dois algarismos. Isso é importante. Dois algarismos. Certo? Tem dois algarismos. Outra ideia aqui. 0,1111 aqui eternamente. Opa! Já identificou. Quem está repetindo aqui é o 1. Então, o 1, certo? Ele só tem um algarismo. Certo? Ele só tem um algarismo. Só tem um algarismo. Isso aqui é interessante você captar também. Uma outra forma de se representar uma dízima periódica é o quê? Como assim, Fabinho? Quais são as duas formas? Na primeira aqui, 32, 32, 32. Essa reticência aqui, está falando que é o número infinito. E quem está repetindo aqui já mostrou para vocês que o 32 se repete. Então, se aparecer essa reticência, vai seguir aquela mesma ideia. Qual que é a ideia? 32, 32, 32, 32, 32. Aqui é a mesma coisa. Quem vai seguir aqui? 0,1111 eternamente. Aqui, ele mostrou para a gente o seguinte. Que eu tenho aqui 6,886. Aí depois, aqui, apareceu 9.836 novamente. E colocou a reticência. Ou seja, quem vai ser repetir aqui? 9.836. Pode representar assim, ou pode representar da seguinte forma. Você vai colocar uma barra aqui em cima do período. Quem que é o período aqui? 6,9876. Essa barrinha aqui em cima, certo? Está falando que o quê? 9.876 se repete. Então, eu poderia colocar aqui, certo? Estou sem a minha mesa aqui hoje, pessoal. Mas vamos lá. 0,32. Então, é outra forma de aparecer uma dígona periódica. Se aparecer assim, eu sei que o 32 vai se repetir. Então, seria 0,32, 32, 32, 32, 32. Assim, sucessivamente. E aqui é a mesma ideia, certo? Se eu colocar ali, só aqui, 0,1. Uma barra aqui em cima. Se aparecer essa barrinha aqui, também é uma representação de uma dígona periódica. Então, o que você observou aqui é que o período, certo? Já começou aqui logo depois da vírgula. Começou logo depois da vírgula, certo? Qual que é a classificação dele? Você tem que colocar na cabeça que nós temos uma classificação. Ela é chamada de dígona periódica simples. Ela é chamada de dígona periódica simples. Legal. Esse é o primeiro conceito de dígona periódica. Toda ainda a parte de conceito. Não cheguei no objetivo da aula de hoje, que é chegar na fração geratriz. Calminha, nós vamos chegar lá. A segunda dígona periódica, tipo de dígona periódica, seria a dígona periódica chamada composta. Certinho? Então, a dígona periódica composta é aquela que possui o antiperíodo. Agora eu vou mostrar para vocês, sim, o que vem ser esse antiperíodo. Ou seja, entre a vírgula e o período, o período que é a parte que se repete, vai aparecer um bom número. Aparecendo esses números, nós vamos chamar esses números de quê? De antiperíodo. Então, agora sim, eu falei que ficaria mais fácil, na hora que aparecesse o antiperíodo, de definir para você o que vem ser esse antiperíodo. Vamos aqui, então. Primeiro exemplo. 2,3244444 aqui. Opa, legal. Quem está se repetindo aqui é o 4. Então, o período, certo? O período é somente o 4 mesmo. Mas o que vem aqui antes do período? Aparece uma parte aqui. O que vem antes do período e o que é chamado antiperíodo? O que é o antiperíodo? O 32. Fica atento nesse aqui. O período aqui só tem um algarismo, que é o 4. É um algarismo. E aqui eu tenho dois algarismos. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê eu estou falando dessa quantitativa de algarismo aqui para vocês. Fábio, pode fazer aqui 2,3244? Pode. Colocando aqui a barrinha aqui em cima? Sim, eu posso colocar a barrinha aqui em cima, que está falando para vocês que também o 4 é o período que o 4 vai se repetir. Beleza. 9,123,65,65,65 massa. Então, você vai ter que descobrir aqui que o 65 é o número que está se repetindo. 65, 65, 65. Como? Vai vir observando. Tem que olhar e observar. Então, 65 é o período. Novamente aqui, o período tem dois algarismos. O 6 e o 5, formando 65. E o anteperíodo? O anteperíodo, pessoal, é o que aparece antes da parte que se repetir. Seria o quê? O 1, o 2 e o 3. O 123. Certo? O 123. Então, o 123 aqui, seria interessante, vou falar que aqui eu tenho três algarismos. Daqui a pouquinho eu falo sobre vocês aqui. Então, você poderia escrever aqui 9,123,65. E aqui em cima, certo? Do 6 e do 5, do 65, a barrinha para afirmar que aqui é a parte periódica, que aqui é o período. Legal. Então, como eu falei, já é importante você separar o que é uma dígona periódica simples e o que é uma dígona periódica composta. Você ter a noção e compreensão desses dois conceitos. O porquê agora? Agora sim, como eu já tinha falado, o objetivo da nossa aula de hoje é chegar na fração geratriz. Vamos lá. Fração geratriz, certo? Então, todas as dígona periódicas podem ser representadas na forma de fração. Certo? O que torna esses números racionais, já tinha falado isso para vocês. Certo? Quando uma fração gera uma dígona periódica, ela vai receber o nome de fração geratriz. Então, por que disso? Quando você efetuar a divisão lá do numerador pelo denominador, você vai chegar em uma dígona periódica. Certo? Mas o objetivo é o caminho contrário, da dígona periódica chegar na fração geratriz. Inicialmente, a gente trabalha dessa forma. Se você pesquisar no YouTube, você vai ter outras aulas que não usam esse método prático que eu vou passar para vocês. Tem alguns que usam esse método prático e tem outros que não vão utilizar essa metodologia prática. Eu acho, por estar trabalhando com a ADE, então, por dicas, certo? Por aulas com dicas. Então, por isso que eu estou usando essa metodologia que é chamado método prático para chegar em uma fração geratriz. Somente isso aqui para destacar. Mas quem quiser pesquisar, aí assiste outros videoaulas e comparar aí para ver qual eu acho mais fácil. Se sinta à vontade que é interessante você conhecer os dois métodos. Como eu já tinha falado, é importante você separar uma dígona periódica simples de uma dígona periódica composta. O porquê? Para cada tipo, nós temos uma metodologia, chamada metodologia, uma regra prática para se enxergar em uma fração geratriz. Então, primeiramente, eu vou falar da dígona periódica simples. Qual que é a dígona periódica simples? E lembrando, a dígona periódica simples é aquela que o período vai começar logo depois da vírgula. E exemplos aqui, eu tenho 1,4444. Opa, logo depois da vírgula, começou aqui a minha dígona periódica. Certo? O período começou logo aqui. Então, o meu período, certo? O meu período... Deixa eu escrever aqui em cima, tá, pessoal? O meu período aqui seria o 4. Somente 4. E o 4 é um algarismo. Agora, o porquê disso, nós vamos falar agora. Porque eu estava falando toda hora sobre essa quantidade de algarismos da dígona periódica. Esse PI aqui, pessoal. PI seguida de P. PI. Anota aí no caderninho de vocês. PI é a parte inteira. Certo? PI, parte inteira. Anotado. Seguida de P. Certo? Seguida de P, que é o período. Então, PI, parte inteira. P, período. Coloca isso na cabeça. Anota isso aí no caderninho de vocês. Menos PI. Menos a parte inteira. Pô, Fabinho. Que bagunça é essa? Vamos mostrar aqui no nosso primeiro exemplo. A parte inteira, pessoal, é o que vem antes da vírgula. Então, quem que é a parte inteira aqui? É o 1. Essa parte inteira. Então, o 1 seguido do período. O período é somente o 4. Então, o 1 seguido do 4 formou 14. Então, parte inteira seguida de P. Já coloquei aqui. 14 menos, menos, parte inteira. Quem que é a parte inteira aqui? O que está antes da vírgula? 1. 14 menos 1 chegou no 13. Pronto. A parte de cima é isso aqui. Parte inteira seguida de P. Fabinho, e se for 0, alguma coisa? Eu vou mostrar para vocês. Calminha aqui. Certo? Deleta o C, por enquanto. Vamos focar nesse exemplo aqui. Embaixo do denominador. Quantidades de noves. Quantos forem os algarismos de P. Lembra que você fala assim, ó, o período aqui tem um algarismo. O período tal tem dois algarismos. Então, aqui. O período aqui é o 4. Somente o 4. Mas o 4 é somente um algarismo. Então, quantos noves eu vou ter aqui embaixo? Somente um 9. Esse 9 é o que? É a quantidade, certo? De algarismo do período. Quantos forem os algarismos do período? Mas se quantos noves nós temos aqui embaixo. Beleza? Então, se você pegar aí, então, 13 dividido por 9, que foi o resultado obtido. Pega a calculadora, divide o íconezinho, 13 dividido por 9. Você vai chegar no 1,44444. Legalzinho. Beleza? Como eu falei, é do si. Depois eu venho aqui para o próximo exemplo aqui. Não apaga aqui, não. Eu tenho aqui. 0,1,1,1,1 que tinha lá. Para trás. Pronto. Beleza? Opa! Eu tenho parte inteira aqui? Não. Então, eu não preciso colocar essa parte inteira aqui, não, pessoal. Mas você pode esquecer dela. Não preciso utilizar essa parte inteira. Certo? Então, como assim, Fabinho? Explica ali. Então, 0,11,1,1,1. Então, o 1, o período só tem um algarismo. Certo? Mas quem quer ser o algarismo que tem aqui? É o 1. Então, você põe o período sobre a quantidade 9. 1 sobre 9. Porque o período aqui, certo? É só o 1. Se fosse lá... Que aqui eu vou escrever aqui na frente. Não, não põe, não. 0,25... 0,25. Vou colocar aqui em cima. Para não precisar colocar 25, 25, 25. Se eu tenho essa barriga aqui em cima, já falei para vocês que o 25 é a parte que se repete. Então, você vai escrever o período. Porque não tem parte inteira. E não preciso retirar nada. Que é o 25. Mas o 25, certo? Tem dois algarismos. O 2 e o 5. Então, dois algarismos. Então, 25 sobre 99. E assim, sucessivamente. Se fosse lá... 0,123,123,123. Seria lá o 123 sobre 999. Por que 3 noves? Porque o 123 tem três algarismos. O 1, o 2 e o 3. Então, quando não tiver a parte inteira, começar a 0, alguma coisa, certo? Fica bem simples você chegar aqui na fração geratriz. Nesse outro exemplo aqui, certo? Que tem uma parte inteira. Só para, novamente, a gente finalizar a ideia de dízima periódica simples. Nós temos aqui 2,36,36,36,36,36. Novamente. Poderia só ter colocado aqui, bonitinho, para vocês. Certo? E aí, ficaria bem simples. Mas, então, quem que é o período? O período é o 36. O período é a parte que você repete. O 36 tem quantos algarismos? Dois algarismos. O 3 e o 6. Então, aqui embaixo. Certo? Quantidade de noves. Quantos foram os algarismos do período? De P, P é o período. Então, eu tenho dois algarismos. Eu tenho dois noves. Nove, nove. Noventa e nove. Aí, como faz a parte de cima? A parte inteira é seguida do período. Então, 236, certo? Porque é o 2, que é a parte inteira, seguida do 36, que é o período. Então, 2 e 36. Então, 236. Menos a parte inteira. A parte inteira é o que está antes da vírgula. Menos o 2. 236. Menos o 2, dá 234. Sobre 99. Ponto. Nenhum dessas duas... Não, acho que poderia até simplificar o 3. Aí, não coloquei a simplificação. Você tem que ficar atento. Certo? Porque em provas externas, como eu estou falando aqui, a minha aula também é voltada para provas externas. Legal. Pá, caiu lá em uma hada da vida, que a gente pode fazer aí uma avaliação diagnóstica da vida aqui, vai ter aí no final do ano. Você chegou lá, fez bonitinho, achou lá 234 sobre 99. E não tem essa opção para você marcar X. Pô, o Fabinho ensinou errado. Não. Certo? Aí você tem que simplificar. Você já está na segunda série. Simplificar o máximo possível. O que seria simplificar o máximo possível? Dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo valor. Você pode tentar dividir por 3, por 2, por 5. Então, sempre dividindo aí, certo? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelos mesmos valores. Mas isso aqui a gente não vai perder muito tempo, senão a aula vai ficar muito desdensa. Mas, porém, certo? Na correção de atividades, quando for possível essa simplificação, a gente vai estar aplicando essa simplificação para vocês. Certinho? Então, isso aqui foi a regra prática para a disma periódica simples. Beleza? A disma periódica simples é aquela que o período começa logo depois da vírgula. Não tem um antiperíodo. E se aparecer um antiperíodo, Fabinho? Calma, que nós vamos mostrar. Legal. Agora, disma periódica composta, não é isso? Tem um antiperíodo. Vamos aqui. PI, parte inteira, seguida do antiperíodo, seguida do período, seguida de P. Então, é tudo. Certo? Parte inteira, antiperíodo e período. Você vai juntar tudo, escrever tudo. Isso aqui é o quê? É uma fração. Certo? No numerador, depois o denominador. menos a parte inteira seguida do antiperíodo. Então, vamos traduzir aqui, mostrar para vocês. 4,73333333. Que legal. Então, vou até escrever aqui. Vai ficar mais fácil. 4,7. Se está se repetindo, vai ser o 3. Então, posso trocar a barrinha em cima do 3 para afirmar para mim que é o período. Então, vamos aqui. O 3, que é o período. O período é o 3. O período é o 3. O antiperíodo, o AP, é o que vem depois da vírgula, o 7. E a parte inteira, PI, é o que está antes da vírgula, o 4. Então, vamos lá. Então, você tem que escrever a parte inteira, que é o 4, que está aqui, o 4. O antiperíodo, que está aqui, o 7. E o período, que está aqui, o 3. Então, escreveu aqui, 473. Menos a parte inteira seguida do antiperíodo. A parte inteira é o 4, que está aqui, seguida do antiperíodo. Seguida do antiperíodo, que é o 7. Está aqui. Então, ficou 473 menos 47. De onde que eu tirei esse 473? Parte inteira, seguida do antiperíodo, seguida do período. Mostrei aqui para vocês. Menos, está aqui, a parte PI, parte inteira, certo? Do AP, antiperíodo. Então, escreva aí no caderno de vocês, porque você já tem, na dízima periódica simples, já tinha o PI, que era a parte inteira, e já tinha o P, que era o período. Então, escreva aí esse AP, certo? No índice aí, certo? Que seria o antiperíodo para vocês. Atenção aqui agora, que vai diferenciar, vai aparecer agora, duas ideias para você. Essa primeira ideia, vou deixar aqui mesmo, números de novos referentes ao PI. Não muda. Era o que a gente usava na parte de dízima periódica simples. Então, aqui, o meu período é o 3, certo? O meu período é o 3. O meu período é o 3. Está ali, certo? E o 3, só tem o quê? Um algarismo. Então, números de novos referentes ao PI. Certo? Mas, esse 9, seria de referência aos algarismos de B. Ficaria melhor, mas ficou meio reduzido aqui só para um D. Então, o período é o 3, só tem um algarismo, só tive um 9 aqui embaixo. Seguido de números de zero, atenção nisso, seguido de números de zeros referente ao antiperíodo. Referente aos algarismos do antiperíodo. Como assim? O meu antiperíodo aqui é o 7. O 7 só tem um algarismo. Então, botei somente um zero. Esse zero aqui, certo? Refere-se a um algarismo aqui. Quantidade de algarismo aqui. E esse 9 aqui, refere-se à quantidade de algarismo do período. 426 sobre a 90, que é quantidade de nodos e quantidade de zeros. Certinho? Depois, se dá uma pausa, copia isso aqui que eu vou apagar para passar mais alguns exemplos aqui. Como assim, Fábio? Olha só. A mesma ideia que se o aluno sempre vem perguntar, coloque só com a parte inteira. E se não tem parte inteira, Fabinho, como você faz? Vamos fazer aqui. Não tem parte inteira. Certo? O se novamente aqui na cabeça de vocês. se eu tenho aqui 0,1 3 3 3 3 Eficência. Então, o 1 não repete, o 3 repete. Então, você ficaria aqui. Não tem parte inteira. Então, essa parte inteira aqui não precisa utilizar ela. Você vai usar, então, o antiperíodo seguido do período. Então, quem que é o antiperíodo? 1 seguido do período. Quem que é o período? O 3. Pronto. Menos, certo? Tem parte inteira? Não. Então, vai ficar menos o antiperíodo. Quem que é o antiperíodo aqui? 1 O antiperíodo é o que aparece antes da parte que se repete. 13, certo? Menos 1. Pode trocar já o 12. Embaixo, certo? O período é o 3. O período é o 3. Só tem um algarismo, então, só tem um 9. O antiperíodo é o 1. Só tem um algarismo, então, só põe um 0. A quantidade de 9 refere-se à quantidade de algarismo do período. A quantidade de 0 refere-se à quantidade de algarismo do antiperíodo. Certo? Toma cuidado que o antiperíodo está aqui depois da vírgula. Tem gente que conta o antiperíodo com essa parte inteira. Nada a ver. Certo? Antiperíodo aqui. Para ficar bem claro nesse próximo exemplo aqui. Então, quando não tem parte inteira, pessoal, você desconsidera. Mas, então, ficaria o antiperíodo, certo? Está aqui, seguido do período. antiperíodo seguido do período. Não tem a parte inteira. Então, certo? Então, quem aqui? Se não tem a parte inteira, então, fica menos o antiperíodo. Somente isso aqui. Tá? Quando não tem o número inteiro antes da vírgula. Vamos, então, para o exemplo aqui que eu tinha falado que ia iniciar. 3,1499999 aqui. Opa! Olha só. Então, 3,14 não falou nada. Vai começar a repetição a partir do 9. 9, 9. Põe pelo menos três vezes aqui para identificar isso para vocês. o período. vamos aqui. O período para dar espaço de tudo. É o 9. O período é o 9 que só tem um algarismo. Só tem um algarismo, certo? E esse algarismo representa o 9. Não tem nada a ver com esse. porque lá em cima era o 3, que era o período. Era só um algarismo também. Certo? E também foi representado por 9. Então, quantidade de algarismos do período, quantidade de 9. Um algarismo, um 9. Certo? O anti-período. O anti-período. É o 14. O 14 tem dois algarismos. Se tem dois algarismos, certo? O número de zeros refere a quantidade de algarismo do AP, do anti-período. Então, se eu tenho dois algarismos, eu tenho dois zeros. Zero e zero. Esses dois zeros apareceram do que? A quantidade aqui. Sobre 900. Então, você vai efetuar aqui. Período. Não, desculpa. Parte inteira, que é o 3. Seguida do anti-período, que é o 14. Certo? Seguida do período, que é o 9. Então, está tudo aqui. Certo? Então, você pega aqui a primeira parte do período. 3.149 menos parte inteira, certo? seguida do anti-período. Então, aqui, o período começa no 9. Separa aqui. Menos 314. Efetuei essa subtração já. 3.149 menos 314 daria 2.835 sobre 900. Novamente, teria como simplificar aqui? Teria. Mas, aí, para demorar pra caramba pra mostrar essa ideia de simplificação e a aula ficaria muito extensa. Lembrando-se, pra você ter como ideia, novamente, dá uma paradinha aí e efetua as divisões. 426 dividido por 90 tem que dar 4,733333. Legal. Certo? Se você pegar 2.835 dividido por 900, vai dar 3,149999 e assim sucessivamente. Certo? Tem que aparecer isso na calculadora de vocês. E aqui, se você pegar 12 dividido por 90, vai sair 0,1333333. também. É interessante você tentar fazer estes testes para a compreensão de dízima periódica. Certo? Então, foi falado, então, fazendo retomada geral da nossa aula para finalizar. Dei o conceito de que é uma dízima periódica, certo? Que é um número infinito, certo? Com período. Então, precisa de ter duas características, certo? Não basta ser só infinito, toma cuidado com isso. Então, sendo, obedecendo essas duas características, sendo uma dízima periódica, você pode transformar essa dízima periódica em uma fração, certo? Então, se você consegue transformar em uma fração, ela é chamada de um número nacional, certo? Mas, a essa fração específica que é de uma dízima periódica, nós chamamos de fração geratriz. Nós chamamos ela de fração geratriz. Nós temos dois tipos de dízimas periódicas, a simples e a composta a simples. O período começa logo depois da vírgula, certo? E a composta possui um antiperíodo. O que é um antiperíodo? Os números que aparecem depois da vírgula, mas antes do período. Certo? E nós temos dois tipos de regras práticas que foram passadas aí. Uma regra prática para a dízima periódica simples e uma regra prática para a dízima periódica composta. Certo? Então, dá uma pausinha no vídeo, copia o que você achar necessário aí no seu caderno e para a retirada de dúvidas, nosso grupo vai estar aberto e vou estar à disposição para a retirada de dúvida para vocês. A próxima aula vai ser gravada também para vocês que optaram por online e vou fazer uma correção de todos os exercícios passados na nossa lista de PDF. Certinho? Obrigadão! Até mais aí, pessoal! Tchau!